A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia termina no próximo domingo. Milhares de pessoas em todo o país já puderam ver de perto inovações e pesquisas que podem mudar o futuro. Se você ainda não foi, corra, que ainda dá tempo. Para aprender um pouco mais sobre ciência e tecnologia, os estudantes usam a criatividade. Aprendem física por meio de brincadeiras e até se arriscam a ter um dia de piloto de navio por meio deste simulador. É difícil, mas vai pegando o jeito, é se sentir no lugar de um piloto. A criatividade também está presente nos estandes montados na feira. Nas mãos dos expositores, a peça de brinquedo ganhou nova utilidade. Transformou-se num exoesqueleto que no futuro pode ajudar quem perdeu o movimento dos braços. O exoesqueleto vem de um projeto norte-americano do exército, onde o super soldado utiliza uma armadura externa para ter uma força extra. Aqui nós adaptamos o projeto para pacientes com problemas de mobilidade nos membros superiores. Então ele tem um controle para o braço, que é o bíceps. Esse controle, através das roldanas, faz o braço levantar e abaixar. E aqui nós temos o controle da garra, onde você tem a pinça, os movimentos de pinça, e o giro da mão para poder servir. A consciência ambiental também pode ser vista nos trabalhos e reforça a importância dos cuidados com os animais e o destino correto do lixo. O que antes era visto como sucata, aqui pode virar um barco à vela, um foguete ou até instrumentos musicais. As letras das músicas também demonstram preocupação com o meio ambiente. A nossa inspiração maior é o cerrado, né? E a gente luta pelo cerrado, a gente é filho daqui. Então a gente tem que denunciar por parte da degradação, a gente tem que informar as pessoas que a gente tem que cuidar, né? E isso está presente nas nossas letras. Até agora, 5 milhões de pessoas participaram das mais de 23 mil atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E quem ainda não participou, ainda tem chance. O evento segue até domingo em todo o país e a entrada é gratuita. Um país que quer efetivamente se desenvolver de forma soberana, de forma inclusiva e democrática, tem que ter investimentos e muita divulgação da ciência.